Olá, abelhinhas e zangões! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, você vai ver direitinho como eu vou cuidar do meu cacto-coração. Todo mundo conhece o meu cacto-coração porque é uma planta exibida, né? Vive dando buquezinhos de flores, aquelas florzinhas de cera lindas e maravilhosas. Porém, olha o susto que eu tive com ele. Tá vendo? Todas essas folhas manchadas aqui de amarelo, você vai descobrir junto comigo o que que são essas folhas manchadas de amarelo que de repente você tem alguma plantinha que também tá assim e você acha que é falta de água, ou excesso de água, ou claridade, ou qualquer outra coisa, mas não é. Então fica aqui comigo que a gente vai cuidar dela juntinhas. Pra você que não me conhece, eu sou Tati Oliveira, botânica, e você está no canal Verde Vida. Aqui você cultiva o seu bem-estar cuidando das suas plantas. Abelhinhas e zangão. Pra uma folha ficar amarelada, pode ter vários motivos. Você precisa saber se é as folhas de cima, se são as folhinhas novas, se são as folhas de baixo, se são as folhas como um todo. Tem vários motivos que podem ocasionar isso. E outra coisa também, o tipo de amarelo que tá ficando, como tá ficando as manchas. Aparecem as nervuras da planta, ficam manchas assim, ó, bem manchadinho mesmo, tipo bolinhas, ó aqui as outras folhas. Você vê que não são todas ainda, ó. Temos folhas bem verdinhas, tá vendo? E ela também já me deu flores esse ano. Então, quer dizer, isso tá me sinalizando que está faltando o quê? Micronutrientes nessa planta. Então, não é falta de sol, nem excesso de sol, não é problema com a rega, não é problema com nada disso. E como eu sei que é falta de micronutrientes? Porque eu pego o nosso e-book aqui, ó, de adubação, e você vai numa parte muito interessante que eu coloquei pra vocês, ó. Por isso que é uma coisa bem prática e vocês precisam aprender a usar o e-book. Ó, aqui você tem uma foto do tipo de amarelo que vai ficando, do tipo de mancha que vai ficando, e qual a deficiência nutricional que tá acontecendo com a planta. No caso da minha, é essa daqui, ó, é o manganês. O manganês, ele é responsável por produzir as células que fazem a clorofila. E a clorofila é o que faz a fotosíntese, que faz a planta ficar verdinha, que pega nutrientes pra planta, enfim. Tem todo um processo técnico, né, botânico por aí. Mas o que você precisa saber é que desse tipo de amarelo é falta de manganês. E a gente vai nutrir esses micronutrientes como? Tem um barrilzinho muito interessante, que é falando da proporção. Vocês sabem que as plantas, elas precisam de macronutrientes e micronutrientes. Que o barrilzinho é a lei do mínimo. Esse barrilzinho é usado pra adubação das plantas. Elas precisam de todas esses micro e macronutrientes. Alguns os macronutrientes em grande quantidade, os micro em poucas quantidades. Você sabe que tem quantidades de cloro, de boro, que a planta precisa mínimo. É um cisco, porém se tiver em desequilíbrio, começa uma cadeia a desequilibrar todos os outros nutrientes. E acaba dando ruim pra planta e você não sabe o que que tá acontecendo. Porque a gente tá habituados, quando aduba, né? Porque tem muita gente que nem lembra de adubar a planta. Quando aduba, a gente tá habituado a comprar sempre o NPK. Você pode continuar comprando o NPK, o líquido, o granulado, osmocote, todos esses. Porém, observa se tem escrito também com micronutrientes. Quanto mais micronutrientes, precisa ter pelo menos 13, 14 nutrientes entre macro e micro que o adubo precisa ter. Quanto mais ele tiver, mais completo ele vai ser. Porque as plantas precisam de tudo isso, tá bom? Eu sei que no meu caso tá faltando manganês nessa planta. Como é que eu vou fazer pra colocar esse micronutriente aqui? Eu poderia tá usando o que eu gosto muito de usar o Bokashi. Porque além dos micronutrientes, ele ainda tem micro-organismos essenciais. Que são aqueles bichinhos benéficos pro solo, que ajudam esses nutrientes a entrar com mais facilidade pelas raízes da planta. Porém, eu não tenho o Bokashi agora, nesse momento. E aí, o que que eu faço? Vou sair correndo atrás do Bokashi? Eu vou deixar de cuidar da planta? Como é que eu vou fazer? E eu tô explicando isso pra você, porque eu sei que tem muitas pessoas, em muitas cidadezinhas, que não tem acesso, ou não tem por perto, o Bokashi. Como também não tem, às vezes, casca de arroz carbonizado, perlita, vermiculita, enfim, outras coisas, né? Então, eu tô querendo te dar uma substituição simples e prática. E com certeza você tem manganês, que é um mineral. Você tem esse manganês aí na sua casa. Vem comigo que eu vou te mostrar como a gente vai resolver o problema dessa planta. E aqui está o manganês, que eu vou usar pra salvar, pra nutrir aquele meu cacto coração, que eu amo tanto. A cenoura, ela é rica em manganês, em ferro, em cobre. A cenoura tem vários nutrientes. Ela não tem só a famosa vitamina A, que é pras vistas e coisa e tal. Não, ela tem vários outros nutrientes. E entre eles, ela é rica em manganês. Ela tem o que a minha plantinha tá precisando no momento. Então, já que eu não tenho o bocache, eu vou... Inclusive, ela tem ferro também. Eu vou usar, você pode usar até essa ponta daqui, tá? O talo. Ó, vou cortar em alguns pedaços, só pra facilitar no liquidificador bater melhor, não estragar a hélice dele. E aí, você coloca uma cenoura com um litro de água e vamos bater. Agora, depois que você bateu bem só com água, você precisa coar aqui nessa peneira. Ó, é necessário coar, porque a gente não quer que essas fibras da cenoura fiquem no substrato. Essas fibras, elas vão juntar bichinhos. Essas fibras, elas não vão ser absorvidas pelas raízes da planta. Só depois que entrarem em decomposição. Agora, se você tiver uma composteira, você pode aproveitar e jogar dentro da composteira. Agora, a gente vai pegar esse líquido e vai regar o substrato da planta. Vamos... Primeiro, a gente vai afofar a terra. Vamos lá, vamos fazer comigo, vem. Agora, a gente vai afofar aqui, ó. Tá vendo que ela tá bem seca? Ó, vamos mexer um pouco essa terra pra soltar ela, não ficar dura, só por cima. Ó, vamos mexer aqui. Essa daqui é uma outra muda. Você tá vendo? Essa muda daqui não tá com problema nenhum. Ela já tá nascendo, tá crescendo verdinha. Ó lá. E você vai molhar bem próximo. Não é longe aqui, que nem a gente coloca os adubos comerciais. Não, esse adubo você vai jogar ele bem próximo das raízes, ó. Pode colocar, ó, sem medo. Como ele é rico em manganês e outros nutrientes, a tua planta vai adorar, ó. Pronto. Pode ficar tranquilo agora. É só deixar assim. E vai observando que essas folhinhas amarelas, elas vão continuar amarelas, tá? Elas não vão sair. O que ficou amarelo não volta. Porém, você vai observar que, ó, essa daqui que tá começando, ela vai parar. Ela não vai continuar. E as outras não vão ficar assim. Se eu não tivesse colocado esse aporte de manganês a mais aqui, ela com certeza ia ficar amarelando todas as folhas. E ela ia começar a dar sinais de desnutrição. Que é quando começa a ficar assim, ó. Isso daqui é um sinal de desnutrição. Porque ela já tá amarelada outras folhas e ela começa a ficar meio enrugada. Você pode achar que isso é desidratação, mas não é. Como tá faltando micronutriente, então, é um sinal de desnutrição. De que tá faltando nutrientes aqui pra ela. O que eu quis mostrar pra vocês é como o nosso e-book de adubação, ele é eficaz e ele ajuda muito. É muito útil na hora de você descobrir o que a tua planta tá precisando. Basta você saber como usar todos os nossos e-books pra poder ajudar as suas plantinhas de uma forma pontual, de uma forma rápida e simples. Você vê, eu não tenho bocache aqui, mas a cenoura é rica em manganês. Então, vamos dar cenoura pra ela. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo e fica com Deus. Até o próximo. E na pina da rosa do deserto, e aqui na pontinha, é claro que você não tá nem velho. Tem alguma, não tem um, não tem um, não tem um, não tem um.